Fale e escreva corretamente. Não é asterístico, é asterisco. Não fale bandeja. O correto é bandeja. O correto não é molúsculo, é molusco. Não é correto falar ciclano. O correto é cicrano. E por fim, não diga sobrancelha. O correto é sobrancelha. Fale e escreva corretamente. Não é asterístico, é asterisco. Não fale bandeja. O correto é bandeja. O correto não é molúsculo, é molusco. Não é correto falar ciclano. O correto é cicrano. E por fim, não diga sobrancelha. O correto é sobrancelha. Fale e escreva corretamente. Não é asterístico, é asterisco. Não fale bandeja. O correto é bandeja. O correto não é molúsculo, é molusco. Não é correto falar ciclano. O correto é cicrano. E por fim, não diga sobrancelha. O correto é sobrancelha.